Um país do bem ou virarmos o país do mal? Nós sonharmos em ser um dia como os Estados Unidos, como a Inglaterra, como o Japão, como a Coreia do Sul, ou nós virarmos um país como a Venezuela, como a Cuba, são poucos os países do mundo que são comunistas. Dá para contar na mão, acho que não a mão só os países que são comunistas, mas a esquerda, nos últimos 30 anos, e estou dizendo hoje, o PSDB, o PT principalmente, esses partidos de esquerda como o PSOL, PCdoB, PDT, são países alinhados com o comunismo, e o comunismo do mal, aquele comunismo que quer destruir a sociedade, destruir a família, destruir os empregos. Então, dia 7 de outubro é o dia mais importante da nossa história. E aí a gente fez umas pesquisas que a gente vai divulgar para vocês, e nota ainda que temos 30% de colaboradores que votaram branco e nulo. Não soubemos ainda quem não vai votar. Olha a responsabilidade que nós temos com esse país, olha o esforço que eu estou fazendo por este país, gerando cada vez mais empresa, mais empregos, e nós deixarmos a oportunidade passar. Depois, não adianta mais reclamar. Se você não for votar, se você anular seu voto, se você votar em branco, e depois do dia 7, o nosso país, lamentavelmente, ganha a esquerda, e nós vamos virar uma Venezuela, vou dizer para vocês, até eu vou jogar a toalha, até eu, que sou um cara mais entusiasmado, um cara cheio de objetivos, vou dizer para vocês, a Havan vai repensar o nosso planejamento. Talvez a Havan não vai abrir mais lojas, e aí se eu não abrir mais lojas, ou se nós voltarmos para trás, você está preparado para sair da Havan? Você está preparado para ganhar a conta da Havan? Você que sonha em ser líder, gerente, crescer com a Havan, você já imaginou que tudo isso pode acabar no dia 7 de outubro? E que a Havan pode um dia...